Está começando o Antenados na Geral Perguntas e Respostas. Esse é um programa que é feito inteiramente com a sua pergunta. Você que escreveu pra gente por e-mail, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, vamos pegar então as suas perguntas e fazer os pastores aqui tentar o mais rápido possível responder e tirar todas as suas dúvidas. Então você tem uma dúvida, curiosidade sobre a Bíblia, sobre a vida cristã ou sobre qualquer assunto, desde política, a gente fala de futebol, fala da paz mundial aqui nesse programa Perguntas e Respostas, se essa é a sua pergunta. Para responder as perguntas do público, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi, também é teólogo, filósofo e escritor Edson Luz. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre vir aqui é bom. Boa tarde a você que está nos acompanhando, nossos telespectadores. Que Deus nos ilumine para responder o bem. Obrigado pela sua participação. Também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade e presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros, Eduardo Cândido. Pastor, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os queridos telespectadores da Antenados. Estamos aqui à disposição para ser instrumento de Deus para a tua vida. Acompanha aí porque esse debate promete. E também recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, Pastor Moisés Ambrose. Pastor, bem-vindo. Obrigado, André. Mais uma vez. Ainda bem que ele falou que pode falar até de futebol. Vamos falar do Vasco, né? Meu Deus. Não, menos disso. Não, mas é para falar de futebol. Na verdade, parabéns para o Vasco. Parabéns para todos os queridos. Está jogando bola demais. Está ganhando. Está merecido. Mas se você quiser falar sobre o Vasco, o Jorginho é cristão. Deus está abençoando. Eita, Deus. Será que Deus se mete nisso? Deus está abençoando porque o técnico é cristão? Então, enfim, mas esse é debate para outro dia. Esse debate de futebol é para depois do culto. Olha aqui uma pergunta. Vamos começar que tem várias perguntas. Umas até difíceis de a gente poder interpretar, mas eu estou tentando ler aqui algumas. Mas deixa eu começar pela Denise de Manaus, que fala o seguinte. Eu casei na igreja. Eu casei na igreja e no cartório. Na Bíblia diz que Deus une um homem, o que Deus une um homem não separa. Se o meu casamento não deu certo, eu posso casar de novo na igreja, sendo que para Deus só vale um casamento na igreja? Se tem várias imagens diferentes do que é casamento e como é que Deus interpreta casamento. Talvez no antigo testamento, na Bíblia, casamento era quando um homem se unia a uma mulher. Só que não é que nem hoje. A união de antigamente não é que nem hoje, que o cara une uma noite. A gente tem que entender um pouco, mas para Deus era uma união de um homem com uma mulher e tudo que eles tinham e tudo mais. Depois veio a lei. Então a lei criou, olha, temos que ter um registro. Então se passou a entender que fora a união, você precisa ter um registro. No Brasil hoje nós temos união estável, nós temos o casamento anormal no cartório, nós temos o casamento religioso e nós temos a união de pessoas que juntam corpos. Por que vocês entendem que para Deus é uma união, é um casamento? Pode só ser religioso? Se não for registrado no cartório, Deus entende como casamento? Ou pode ser só união estável e não ser religioso? Ou só no cartório e não ser nem união estável e nem religioso? André, já que tem tudo, tem que se casar em tudo, tem que regularizar em tudo. O que vocês entendem como casamento na visão de Deus ou a visão bíblica? Eu entendo que nós devemos ser submissos às autoridades, conforme o Manos 13. Se as autoridades determinam o casamento como algo a ser feito de forma cartorária, oficial, perante um juiz de paz, e é muito interessante, André, porque eu conheço muitas pessoas que elas preferem continuar do jeito que estão, já com o pensamento de que não vai dar certo. Por isso, elas preferem não casar, porque talvez já pensando que não vai dar certo, não dê trabalho depois para consertar. Então, eu sou favorável àquilo que a Bíblia diz e o que a lei diz, que só é considerado oficialmente um casamento quando é regido por todos os direitos e deveres, juntada de documentos, aprovação, testemunhas com firma reconhecida. Tanto é que um casamento, quando não é desse nível, ela é considerada como uma união estável. Agora, a Denise colocou muito bem, e é uma dúvida dela, que ela falou o seguinte, como está na Bíblia, que Deus une um homem e não separa, o que ela está também levantando é o seguinte, se uma pessoa casa só no cartório, aí separa, ela pode, ela entende, está casando de novo agora na igreja, o reconhecido por Deus é apenas quando é na igreja, entende? E eu quero ouvir a opinião do pastor, porque, vamos lá, tudo bem, temos que fazer todos, mas se eu não fizer um deles, enfim, se eu me casar só no cartório hoje, não tem nada de errado, a igreja vai entender como casamento, embora não se esteve religioso, ou não, pastor, você entende que, são membros da igreja, tem que ter a questão da cerimônia religiosa para se ter aprovação. É, na verdade, a cerimônia religiosa, você sabe que... Hoje ela é simbólica, vamos falar a verdade, né? Na verdade, quando... Antes era a principal, na verdade ela se tornou simbólica por causa da lei. Hoje, quando o casal vem casar na igreja, que a gente faz o casamento, já estão casados já há uma semana, 10 dias, 15 dias, né? Então, às vezes, assinam no momento, né? É religioso com efeito civil. A realidade é essa, a gente faz lá no religioso, mas é apenas para a performance, para documentar, é uma formalidade, porque, na verdade, eles já casaram, tal, tal. Agora, o pastor, no sentido de... Isso é uma coisa correta, né? Porque, na verdade, a pessoa prefere viver junto, a concepção de casamento, né? E, na verdade, o casamento já existe, vamos dizer assim, já existe. O fato de ele não botar no papel... Viver junto já existe. Estão casados, né? Falta a formalidade que a gente precisa fazer. Então, é tipo aquela pessoa, não, não vou me batizar, porque se eu me batizar na igreja, eu vou ter mais... Mas isso foi erro nosso. A igreja que ensinou isso, que parece que a pessoa só vai chegar no céu, ou só tem compromisso com Deus, quando ela se batiza nas águas, não quando ela aceita Jesus, que ela diz assim, ó, agora tu é meu Deus, agora tu é meu pastor, agora tu é meu amigo, agora tu é meu senhor, tu é meu médico. Só depois que batimos nas águas, né? Aí, a igreja ensinou que quando ele batiza nas águas, ele passa a ter os compromissos, que aí vem o dinheiro, né? A membresia. A membresia. A membresia a partir do batismo. E a verdade você sabe que não é isso, a pessoa quando entrega a vida para Jesus, ela já tem um compromisso com Deus, com a igreja, não precisa nem do batismo para ir para o céu. Dentro desse pensamento, eu vou fazer uma outra pergunta, mas eu vou sair um pouco do foco, depois eu volto. Você entende que alguém pode participar da Santa Ceia, então, sem ter o batismo? Eu volto lá, mas antes disso eu quero ouvir o pastor sobre a questão de casamento religioso hoje é só uma formalidade, você entende que... Como é que você vê isso? Se são pessoas da igreja, deve-se ter uma formalidade religiosa, ou às vezes até por dinheiro, poxa, vou fazer uma festa, tenho que alugar, eu não tenho, eu quero fazer só no civil. Tem um reconhecimento menor por parte de Deus, da igreja, por ser só no civil e não no religioso? Eu posso fragmentar? Pode. Deixa eu fragmentar a pergunta para responder em três partes. A primeira é que eu gosto de pensar com princípios. Todas as vezes que eu tenho dúvida, eu volto lá dos princípios para ver a partir dele aonde aconteceu a flexibilização e a pseudo-fragilização do princípio. O casamento de Adão e Eva foi o primeiro realizado por Deus. Não tinha cartório? Não tinha testemunha? Deus realizou o casamento, uniu e não se tem notícia que eles separaram. Qual foi a primeira separação da Bíblia? Tiveram os piores problemas que um casal pode ter. Ninguém teve na união conjugal maior problema de que Adão e Eva. Perfeito. Ok. Então o casamento, ele nasce no coração. O casamento religioso diante de Deus é um compromisso a três. Um com o outro diante de Deus, selado. Isso não pode ser colado, é soldado. É consistente. Agora, nós temos a formalização e o casamento social. O casamento, como o pastor colocou muito bem, existe o casamento no patamar jurídico legal, vamos dizer assim, para ficar bem mais abrangente, legal, este casamento, ele é institucional. Ok. Sem este casamento institucional, a lei não reconhecia. com a mutação social, a lei flexibilizou e começou a admitir a união estável para efeito jurídico, para resolver questões jurídicas. E patrimoniais. Exatamente. Então, veja bem, quando nós falamos do comportamento social, nós estamos falando, não estamos falando necessariamente de um relacionamento com Deus. Estamos falando do comportamento humano. Perfeito. E a lei, o que a lei faz? Ela vai vendo o comportamento humano e vai organizando. Ela vai organizando, ela vai criando as leis, o Senado vai criando as leis de acordo com aquilo que é preferência social, aquilo que o povo quer. Por isso, nós estamos chegando a um patamar de flexibilização do nível de casamento que é inadmissível espiritualmente, mas é admissível socialmente. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida, assim até de sim ou não, porque a gente tem tantas outras perguntas. Vocês fariam um casamento de duas pessoas no religioso, sabendo que elas não estão casadas no cartório? Resposta, sim ou não? Sim ou não. Faria, pastor? Eu quero fazer religioso, eu não vou no cartório, não. Eu quero fazer religioso, a cerimônia. Eu teria que conhecer a vida do Educa Mara, saber por que eles não quiseram, se viu, se tinha algum motivo. Por exemplo, se eu estiver em uma África que já aconteceu, da pessoa que não tem condição de papel, não tinha nada, eu fiz. Tudo bem, eu entendo, eu digo assim, vamos para o Brasil hoje, vamos para o Brasil, sem as exceções. Quer ver? Às vezes o cara, pastor, a gente quer casar aqui no religioso para todo mundo, mas o ex-marido, ela ganha pensão, então se eu casar num civil, ele perde a pensão. Existe esse tipo de coisa. Então, a gente, poxa, a gente quer estar junto, vai morar junto, mas a gente não quer no cartório. Eu vou só formalizar no religioso. Mas, enfim, ou por essa ou por outra, mas no Brasil, você faria? A cerimônia é uma cerimônia que não teria efeito nenhum. Para mim, reunir isso é um desejo dele, porque o que eu iria fazer no casamento, que é do casamento, para mim é uma cerimônia como qualquer outra, porque eu não estaria oficializando o casamento naquela hora. A gente pode até no sentimento de que nós estamos unidos, uma união, recebeu a bênção, a igreja, o social, e eu não teria dificuldade em fazer. Claro, ele sabendo que aquilo que eu estava fazendo ali é apenas uma cerimônia, é uma festa, eles vão se reunir, eu vou fazer um culto, onde eu vou estar ali. Não é casamento, então, isso. Não seria um casamento. Ou seja, se eles saem de uma cerimônia religiosa sem estar registrada no cartório e passam a viver como um casal na questão sexual, eles estão em pecado. Veja bem, o conceito de pecado... A gente fala de sexo só depois do casamento. Certo. Agora, vamos nisso. Eu penso o seguinte... Sexo só depois do casamento. Fiz o religioso, mas eu não estou registrado. Posso fazer sexo? Sem estar pecando? É porque a pergunta aí ficou difícil para responder, porque você incluiu o sexo. O sexo, né? Vamos tirar o sexo. Não, não, mas poxa, o casamento, se eu tirar o sexo do casamento, vamos para o rápido break? A gente não pode tirar o sexo do casamento, mas a minha pergunta, porque a gente fala muito isso, pode sexo, qual é a resposta da igreja? Só depois do casamento. A minha pergunta é, se houver uma formalidade religiosa, o cara pode sair daquela formalidade para uma noite de nupces e o que ele fizer ali é pecado? Não, porque não é casamento. Vamos para o rápido break e a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta antenados Perguntas e Respostas. Se não me engano, deixa eu ver o nome dela. A Denise de Manaus fez uma pergunta sobre o casamento e está dando um desdobramento louco. A resposta que a igreja dá geralmente sobre a questão de sexo, a gente fala o seguinte, sexo só depois do casamento. A minha pergunta é, se duas pessoas fizerem uma cerimônia religiosa, não está registrada no cartório. Vai lá. E quando eu falo cerimônia religiosa, não é fazer uma pompa para todo mundo, não. Às vezes tem muita gente que casa, pássima você, mas que registra e depois vão no pastor. Só eles dois com família, pastor, faz um negocinho, abençoa aqui, a gente não quer gastar dinheiro ou não tem dinheiro para fazer uma festa, só pode abençoar no gabinete, conheço pastores que já fizeram casamento sem gabinetes. Mas tem uma formalização religiosa. A minha questão é, vocês entendem que uma pessoa fez uma festa religiosa, ela pode partir para os finalmentes? Não. Fazer sexo, enfim, tudo que vem. Não. É pecado? É. É adultero. É adultero. Então tem que ter, o registro é o que vai, é o civil, é a lei que vai, então, dizer que isso é pecado ou não. Porque veja bem, o ministro religioso, ele pode realizar, não, o ministro religioso pode realizar um casamento com efeito civis, mas o escrivão não pode realizar um casamento com efeito religioso. agora, se ele pega e vai lá no escrivão, só mais outra, ele está com a festa dele marcada, uma semana antes ele vai lá no cartório e casa. Nesse meio tempo, se ele fizer qualquer coisa, está em pecado? Está casado, registrado, embora não se fez o religioso ainda e está marcado. Na minha opinião, não. Não, aí não. Não. Ou seja, o religioso não tem nenhuma validade? eu oriento o casal, eu oriento o casal a esperar. A gente esperou até agora? Espera mais uma semana. Já está com papelzinho com canadinho na mão? Gostou? É que nem Deus com Josué. O povo esperou-se 40 anos no deserto, foi escravo, quando chega em Jericó, faz o seguinte, dá uma voltinha aí, durante seis dias, vocês voltam, dá mais uma. Mas senhor, deixa a gente guerrear logo. Não, esperei 40 anos para chegar aqui, tem que ficar dando volta na cidade. Mas até, André, olha só. Aí ele fala, pastor, esperei 40 anos, vou ter que dar volta na esposa? Vamos pegar a questão cultural, vamos pegar a questão do costume também. Qual é a graça do casamento? Não é a graça da noiva entrar de véu, grinaldo, daquele simbolismo que ainda existe. Sim, mas qual é a graça? Esse simbolismo perdeu, vamos lá, gente. Qual é a graça do véu? Esse simbolismo virou um mero simbolismo também. Virou? Não, até para ter mulheres que sonham com isso. Não, não, tudo bem, mas eu digo, aquilo é um símbolo de pureza. Hoje, se você for ver a probabilidade da pureza, significa a pureza da virgindade e a pureza da pureza da mulher. É um subjetivo hoje, porque antes era a questão branca da virgindade, é para representar a virgindade. E hoje não é bem assim. Tanto que tem gente casa, recasa, recasa e bota branco de novo. O que nós estamos... O que eu estou falando é o seguinte, parece que o religioso não tem muito efeito. O que nós estamos falando é a flexibilização, é o barateamento do princípio. Por isso que existe o curso de noivos. Você fica seis meses, quatro meses, cinco meses, dando um curso de noivos para detalhar isso e discutir isso com os noivos. Ora, quando você discute determinados pontos que eles colocam e que não vale a pena a gente abrir, porque pode ter o gol vindo, fica muito ruim, mas acontece quando você discute determinados pontos com aquele casal que você vai realizar o casamento, não me convide para realizar um casamento na véspera. Com uma semana antes, eu não realizo. Eu tenho que ter com eles pelo menos cinco, seis encontros que nós vamos discutir os pontos principais. Já que a gente está falando de branco, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Olha aqui, André, minha igreja no culto da virada sempre estimula todos os crentes a virem de branco. Já que estamos falando de branco de casamento, aqui é do culto da virada de ano. Eu, por ter passado por outra religião, estranhei, pois na religião que eu vim, o branco na virada tem todo um significado místico. E para os evangélicos, qual é o significado de usar branco na virada do ano? Nenhum. Nenhum. Por quê? Mas também... Por exemplo, qual é o significado... Ou é cultura, todo mundo vai para a praia de branco, vem todo mundo para o culto de branco. É estranho, para vocês causa estranheza o pastor estimular o pessoal a vir para o culto de branco? Eu respeito, mas acho uma bobagem, me desculpa. Eu também... Isso aí, eu respeito, mas acho que uma bobagem é alguém criando alguma coisa para... É uma discriminação. É uma discriminação. Já que a gente está no tempo do politicamente... André, pode ver todo mundo de preto, todo mundo de azul, de amarelo. Mas é uma bobagem. Não, porque eu digo o seguinte, imagine você... É aquilo que a gente estava falando, eu fiz um debate que é sensacional. Como os evangélicos e as igrejas estão crescendo muito, nunca antes recebemos tantas pessoas provenientes de outras religiões. A gente está falando que não é só pessoas que não tinham religiões e aceitaram Jesus. São pessoas de outras religiões que se converteram. Então, aqui tem uma pessoa falando assim, André, eu vim de uma outra religião, onde usar branco na virada tem, sim, significado. E eu venho para a igreja e eu sou estimulado a usar branco, eu acho estranho isso. Então, é interessante ter essa percepção das pessoas, até para o pastor que não entende isso, ele fala, poxa, realmente, eu tenho que ter mais sabedoria para entender quem são as pessoas que estão vindo aqui. Porque é para ele, ele, sei lá, o que ele faz na virada, mas usa branco, tem significado, tem que ser de branco. Se o pastor fala que a igreja tem que vir de branco, causa estranheza para esse tipo de pessoa. André, nós aqui na igreja... Que é o símbolo de paz, não tem aquele uso de paz, que é dinheiro, é amarelo, é verde, amarelo é riqueza, amor é vermelho, é uma bobagem. Daqui a pouco ele vai fazer um culto por signos, quer de ar, quer de leão, quer de... Olha, André, só mudando da cor, nós estamos com um culto aqui na igreja da cidade, que é perto do estudo da Boas Novas, e nós temos um culto só de haitianos, todo domingo começa às oito e meia, tem uns oitenta haitianos aí, a gente percebeu que estavam soltos, e eles falam lá em francês o culto dele, o jeito dele, eu botei até um pastor entre eles, escolheram, e eu coloquei um pastor para cuidar, eu vou lá e fico sentado não tendo nada, minha filha que é um pouquinho francês, mas tendo nada, o jeito dele. E um dia desse, eu estava com uns três meses, começou o grupinho, um grupinho com quatro, cinco eu, e depois eu vi que era bom eles mesmos, o culto dele, o jeito dele, já tem uns oitenta pessoas que dão a criança e tal. E domingo passado eu cheguei e espantei com uma coisa, aí eu chamei o pastor, que é o liderando lá para conversar com ele, que eu encontrei, encontrei do lado umas mulheres de um lado e os homens do outro lado. E aí eu chamei o pastor lá, que tinha um pastor. Deus me lembrei o pastor, ele foi do jeito dele. Aí eu disse, não, pastor, porque a gente faz assim lá no Haiti e tal, aí eu digo, tá bom, meu irmão, a gente vai conversar com isso depois. Mas eu também, na hora, não fiz nada. Mas... Você deu cultura. Para ele lá, e apesar de que ele ficou uns quatro meses assistindo o nosso culto, eu pedi, vem para cá assistir o culto dia domingo à noite para te ver como nosso linguajar, nosso mal de pensar. E aí, na cabeça dele, ele estava, né? Mas eu nem tratei isso com ele para conversar. Pode ser até que eu diga, mas não deixa como está aí, porque para ele não tem problema nenhum. Eu quero dizer isso, pode ser que... O normal para eles que vieram de lá é isso, é cultural às vezes. Eu só vou falar o seguinte, você faz isso por quê? Porque você acha que a mulher é menor do que você? Porque no Moçambique eu tinha essa situação que nós estamos lá, né? Porque a mulher... A mulher é mulher, mas ela é mulher, é mulher, mas tem que ficar lá na cozinha quando chega a mulher. Então, é isso que eu vou procurar saber entre eles, porque a gente quer outra cultura, mas também não quero mexer muito. Mas eu só quero mostrar que parece que coisa estranha para nós, mas para eles é uma coisa comum que... Entendeu? Que é natural, normal, que a gente tem que ter cuidado na hora de como tratar. Entendi. E às vezes eu acho que isso é muito cultural mesmo. Modismo, né? Eu vejo na televisão todo mundo usa branco, vamos vir todo mundo de branco para ser diferente, mas enfim. Mas o que que a... O detalhe é que a gente tem que ver o que a Bíblia diz. Sobre usar branco na virada? Não diz nada? Eu não conheço que a Bíblia tenha dito isso. Se não proíbe, pode. Então, é discriminação. Pode usar qualquer cor. Pode vir de vermelho, vir de cor de rosa, vir de listrado. E até com a cabina do Flamengo até pode. Vai atrapalhar um pouquinho o culto, né? A Bíblia fala. Aí fala. A Bíblia fala. Pastores, a Bíblia condena o uso de amuletos para dar sorte? Boa pergunta aqui do nosso telespectador veio do WhatsApp, ele aqui do, sei lá, está com figa, com negócio. Agora é superstição. É, vamos entrar nisso. Amuletos para dar sorte. O que vocês acham disso? A Bíblia fala... Tudo contra goreiros, contra feiticeiros, contra esse tipo de gente, são eles que discerninam essa prática. Então, para nós não existe sorte, para nós existe bênção, para nós não existe destino, para nós existe a ilhação de Deus. Então, a gente não faz. Alguém tem algum problema de frente? Eu acho que concordo com ele. Uma das coisas que eu queria levantar, não que é com essa finalidade e conheça um pouco da cultura, mas igrejas evangélicas começam muito também a usar símbolos judaicos. Às vezes por decoração, às vezes por aptidão, proximidade religiosa e às vezes algumas pessoas até como um amuletinho. Temos um amuletinho também, a gente, né? Nós crentes, a gente tem uns negocinhos... Me perdoa aqui se a gente falar um pouco de África, porque um resumo desse a gente reporta a PAP que passou quatro anos... Porque tem muito amuleto lá. A gente tinha pessoas que estavam conosco e que usavam um cordão na barriga, aqui na cintura, um cordãozinho preso que quando a criança nascia e a pessoa já tinha 14, 15, 16 anos nunca podia tirar aquele cordão aqui no sino, um cordãozinho que botava ali com um amuletozinho, porque aquilo ajudava... É ensinado que aquilo era para proteger por conta da diarreia, por conta da doença das crianças. Então, a mãe, que a avó, a palavra da avó era uma simpatia. Certo? Quer dizer, na verdade, aquilo ali para a gente não tem valor nenhum. Ou colocado para aquilo ali ou eu arranco aquilo ali e não tem problema nenhum. Só que a gente sabe que de onde que vem aquilo ali, qual é o ensinamento, aí vem que é a feitiçaria, não vem de Deus, são pessoas, são feiticeiros, aí sim que é o princípio, o porquê. Eu sempre perguntava o porquê você usar. Eu até brincava, eu dizia, brincava não, eu falava, olha, lá na África não tem muito que a gente vê aquela macombaria de frango ali. Eu dizia, olha, você tem a ideia que isso aí para mim não é importante, mas seria bom você tirar não pelo princípio de que é demonstração da sua fé de que você tem fé em Deus agora, que o fato de você tirar aquilo ali não vai lhe trazer prejuízo nenhum, aqui é uma demonstração de fé em Jesus, de que você não precisa mais daquilo. A tal ponto que eu dizia assim, olha, um dia se eu tiver com fome, não tiver o que comer, encontrar um frango ali, eu vou orar, pedir a bênção e vou comer aquele frango ali, aquela farofa, eu vou pedir a bênção e acabou. A realidade, isso é a estratégia do diabo, André, tudo que ele puder usar para tirar a glória de Deus, a dependência do homem de Deus para coisas, objetos ou imagens, ele vai fazer e os amuletos fazem parte desse jogo de satanás. E outra coisa, tinha jovens que sentiam que deveriam tirar aquilo e viviam com um problema de consciência, de pecado, exatamente porque achavam que tinha que tirar, mas como é um costume da avó, aí ficava preocupado, aí o diabo aproveita para colocar na cabeça e a pessoa se sentia em pecado, nem estava em pecado, mas ela se sentia em pecado e isso era a faíscazinha que era colocada na mente dela. o Paulo Paulo aconselha transformar a mente na renovação da... transformai-vos na renovação da vossa mente. Então, realmente, até cultura, como você vê o mundo, esse aprofundamento de transformação no sentido cultural, quebrar paradigmas sociais para adquirir a fé, não é uma situação muito simples mesmo. Você vai encontrar muitos ex-católicos que guardam um santinho na Bíblia. Ah, tem problema, pastor? Não, problema não tem. É como você guardar um retrato. Agora, qual é a importância para você? Motivação, né? Qual é a importância para você? Vamos discutir isso. Não é truculência dizer é pecado, não pode, você vai morrer por isso, você vai para o inferno, nada disso. Vamos saber o que ela tem por trás daquilo para a gente poder conseguir conversar e desmistificar aquilo. Porque, às vezes, não precisa ter nada, mas mentalmente tem, naquela coisa, estou com um problema, eu orei para Deus, mas tem que acender uma vela ali também. aí fica aquele conflito da mente, está carregando aqui. E o povo, André, tem que ter curiosidade da origem, tem que pesquisar de onde que vem. Vamos ao rápido intervalo, que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que talvez tenha um pouco a ver com isso, de um rapaz que falou o seguinte, André, cadê? Está aqui, olha. Gosto muito de ouvir pagode e samba. Sou cristão e gosto de ouvir pagode e samba. Existem músicas lindas que eu ouço, mas que, na letra, eles fazem referência a entidades, né? Às vezes tem alguns amigos que o cara manda mesmo a entidade. Aí ele pergunta, devemos evitar escutar tais músicas? De alguma maneira isso vai me influenciar, a minha casa, o que eu estou ouvindo? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta no Saia Daí, o Montenados volta já já. Estamos de volta no Montenados, em geral, perguntas e respostas. A gente quer tirar só dúvidas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã ou sobre qualquer coisa que você tenha dificuldade de entender. Como teve nosso amigo que falou o seguinte, pastores, eu gosto muito de ouvir pagode e samba. Existem músicas lindas, mas em que sua letra, eles fazem muita referência a nomes e a entidades. Devemos evitar e escutar tais músicas. Essa pergunta veio pelo WhatsApp, você pode mandar sua pergunta também pelo WhatsApp, está aparecendo embaixo. Está ouvindo uma música, daqui a pouco o cara manda. Eu estava relatando isso aqui no intervalo que uma vez eu ouvi na televisão. Uma música que eu achei muito bonita. A melodia dela, de fato, se você ouvir a melodia, é muito bonita. E talvez quem more no Rio entenda, é uma música que faz alusão a Madureira, que é um bairro do Rio. Madureira, é bonita de ouvir. Mas, meu irmão, quando eu botei para ouvir aquele negócio que tem um programa que toca música online, que eu botei para ouvir a música, o cara nem cava, fazia encruzilhada. Assim, cantado na música. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu tive a sensibilidade, tirei, mas esse é um cara que gostava muito de samba, talvez veio de essa raiz. E, poxa, André, eu criei nisso, gosto da musicalidade, mas fala nome. Devo evitar ouvir esse tipo de música que menciona, esse tipo de entidade, nomes assim, mais a isso. Deixa eu dizer para você, olha, o problema da música não é a melodia, é a letra. Porque nós temos muitas músicas que eu gosto de ouvir, eu acho bonita, música popular brasileira, que é a melodia e tal. aí sim que está o cuidado. Não sei se aí você tem que ser uma pessoa muito cuidadosa, porque aí você pega um samba, vê um samba desse, vê essas músicas aí que não tem nada e você, às vezes, está falando de coisas besterol. Então, o problema não é a música, é a melodia, é a letra. Se a letra for uma letra que não tem nada a ver, não vai contra os princípios seus e tal, fala sobre amor, fala sobre alguma coisa e é bonitinha seu ouvido, eu acho que não é normal. Agora, quando você pega, aí foi o cuidado de você. Agora, quando a gente vê qualquer música dessa, agora, vamos dizer uma coisa assim, para o camarada se dedicar a assistir músicas, ouvir músicas, a gente chama assim, música popular, que não seja gospel, pô, nós temos tanta música gospel, tanta música, tantos grupos musicais americanos, ingleses, aqui no Brasil, Mas não que ele também não acha, mas talvez pelo um berço, ele gosta de ouvir um sambinha dele, um pogodinho dele. De princípio, eu acho que não tem problema, eu acho que é o seguinte, eu acho que pode até ter, dependendo do tipo de música, eu até ouço, vejo, tem músicas que eu gosto de ouvir, popular, aquela música popular brasileira, antiga, que a gente nem ouve mais, a gente começa a ver a letra, fala, é bonita a letra, a gente ouve, agora, eu acho que, tendo esse cuidado, não é pecado ouvir e gostar dela, o pecado é se você perceber que uma música está falando sobre alguma, você falou com a idade, e você passa com a idade, e aí, ele tem dificuldade, eu penso que, é o seguinte, a música, ela tem duas partes, bem distintas, que é, o poeta, aquele que escreve, aquele que joga, de dentro de si, para o papel, e tem um compositor, aquele que coloca aquilo dentro de uma linha melódica, então, as duas coisas são separadas, o compositor, ele fala de si, assim como ninguém escreve nada que não seja de si, quando você escreve um texto, quando você escreve uma poesia, quando você escreve qualquer coisa, você está falando de si, então, quem está, o poeta está dizendo o que ele pensa, agora, eu não vou, não dou as mãos ao que ele pensa, eu dou a mão à melodia, para mim, samba, qualquer música, para mim, eu sou brasileiro, nato, eu gosto de samba, gosto de tudo, agora, eu presto atenção, naquilo que eu vou ouvir, seja samba, seja bolero, seja, qualquer tipo, sou, qualquer tipo de música, você precisa saber o que você está ouvindo, agora, tem muita gente cantando música em inglês, espanhol, em francês, não sabe nem o que está cantando, e aí? pastor Edson, eu, vou divergir dos três, porque, eu tenho uma aversão, de dois, eu não me criei ainda não, uma aversão, por música secular, eu tenho uma aversão muito grande, porque eu vim de lá, sei o que o diabo pode fazer com essas músicas, a gente tem que ver a fonte, de onde, qual é a fonte, o senhor acabou de falar aí, qual é a fonte que vem, qual é a motivação que vem, fora as mensagens subliminares, as mensagens satânicas, que são gravadas, e o salmista Davi, que é a minha referência, foi muito sábio no salmo, quando ele disse que, todas as fontes dele, vinham do senhor, não tenho nada contra ritmo, sou igual a todos aqui, gosto de todos os ritmos, mas eu não coloco música secular, dentro da minha casa, porque na dúvida, a bíblia diz que é melhor não fazer, porque se fizer peca, então, como tem muitas motivações, ambiciosas, sexuais, imorais, por meio dessas músicas, eu prefiro não levar para minha casa, e tampouco induzir minha igreja a seguir. Eu concordo contigo, você não discordou de mim, não. Não, né? Não, não. Veja bem, porque eu também concordo com isso, com o que o irmão disse, acho isso correto, mas quando a gente ouve uma música, o que você compartilha? A melodia ou a letra? Essa é a questão. É óbvio que eu não vou aconselhar a minha igreja a ouvir uma música, agora, a pergunta que não quer calar, será que todos os compositores evangélicos têm o sentimento de Davi? Claro que não. É um consumismo muito grande da música evangélica. Isso a gente não tem como também sentir, né? Porque na realidade, realmente está pobre hoje a qualidade dos louvores. Pois é. Olha, por exemplo, eu gosto muito de sinfonias, de Bentol, eu gosto de ouvir aquela... Nossa, é música secular, isso. Ela não tem letra, é só... É instrumental, aí o mundo de figura. Você entendeu? Vamos lá, fez um todo letra. Só que se a gente for profundo, vai ter que ter cuidado também para saber se na hora que ele estava ali, estava fazendo aquela música aqui, qual o pensamento dele. Vamos lá. Mas são músicas que não têm letra, eu tenho coleções, coleções, sabe? Eu também tenho. De piano, de... Strauss. Isso é bonito. Isso é muito bonito. E o que você bota ali? Beethoven. A minha esposa, o pessoal que fica chateado que eu boto no carro, fica ouvindo aquela música, eu gosto de ouvir. É, música de Gossauro, né? E não... Não tem letra, é só a melodia. Existe letra. Claro que eu posso falar, mas vamos lá. Já pensou que você canta Botafogo, Botafogo, canta de anos de 1910? Pô, é uma música. Pô, é uma música. Pô, é uma música. Logo do Botafogo, me ajuda. Não, tem música que é blasfêmia pura, né? Não, mas existe aquela questão, tem música que é música, que canta sobre a beleza de uma flor, da água, do rio, ele olha pro mato. Tem umas músicas pantaneiras, eu gosto muito de ouvir. O pessoal bate com a minha mão. Música pantaneira, eu gosto de um cara que canta do mato, do rio que vai passando, do barulho da água, não sei o quê. Não vai falar do canto da serena, aí ele entra pra todo lado. Você quer ver uma música... Você quer ver uma música que eu ouvia tanto quando eu era pequenininha, eu queria conhecer esse lugar e eu, há uns cinco anos atrás, conheci da música Roberto Carlos. Meu pequeno cachoeiro, vivo só a pente... Cachoeiro, não quer? Não é cachoeiro. Não é cachoeiro de tapemirim. É. Eu tinha montado. E fui lá, porque uma época eu tive que passar um dia lá em... Agora, se você acha que é pecado ouvir o Roberto Carlos, ouça Jota Neto. Ele fez uma versão, esse cara sou eu, eu sou esse cara. Muito bom. Procure no YouTube Jota Neto e Jota Neto é perfeito, ele é igualzinho e pronto. Mas a pergunta que eu não quero calar, por onde anda Jota Neto? É, isso aí é um antenaz da inteira. Não, pra você, mas pastor, e aí, qual a opinião e tudo? Acho que cada pastor colocou a sua opinião. Deixa eu só lembrar, uma vez um irmão chegou e falou, olha, Deus foi dar o testemunho dele, Deus me libertou. Não sei o que, eu ouvia muito, ele era nordeste e tudo, ouvia música nordestina, muito tal, e ouvia muito, muito, que cantava Asa Branca, qual o nome? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Pastor, eu ouvia muito Luiz Gonzaga, tinha todos os LP, não sei o que, aceitei a Jesus e me libertei. Peguei e queimei todos os LP, pegou e jogou, todos os LP do Luiz Gonzaga, não ouço mais, e agora eu quero cantar um hino, aqui dá, um nome aqui pra abençoar os irmãos. Aí ele botou essa aí. Então, enfim, tá lá dentro aí, a letra não é bonita? O ritmo é... Pronto, o ritmo é bonito também, então o último é agradável, pegou a letra e pegou o ritmo. Pastores, tinha alguma mensagem ali, mas ó, tem uma outra pergunta interessante aqui, tá aqui do Pagó, a gente respondeu um pouquinho dessa pergunta, isso aqui também é muito interessante. Pastores, o que é palavrão para os evangélicos? Aqui é uma pessoa que não é evangélica. Me assustei muito ao ver algumas palavras pesadas faladas por pastores em vídeos na internet. Não sou cristão, mas simpatizo, gosto de ouvir mensagens, vejo alternados. Palavrão é pecado? Por exemplo, vi pastores renomados falando no púlpito e na televisão e no vídeo que eu vi no YouTube. Gente, vou falar um pouco das palavras que ele falou só pra poder ilustrar, se você acha que é palavrão, isso dentro do contexto não é, tá? Mas eu vou estar aqui, bundão, frouxo, otário, babaca. Botou outras que eu nem quis falar porque acho que são mais pesadas um pouco do que essa e não sei se está no livro do que a gente entende palavrão. Proferir palavras chulas, não sei se é torpe, mas chulas, principalmente no púlpito, numa mensagem, vocês acham que é apropriado? Essas palavras são palavras pesadas, né? Vocês acham que essas são palavras apropriadas para uma mensagem pastoral? De forma alguma. É uma pobreza de... Mesmo que descrevendo o diabo. É uma pobreza. Tem mil maneiras de você se colocar. Mil expressões que você pode usar, inclusive se referindo a expressões chulas, como nós estamos falando aqui, a palavra chula. Ela está reunindo uma série de expressões contraproducentes para você não desrespeitar o seu público. Porque quando você está falando em público, você está falando para todas as pessoas e que você precisa respeitar o público. Eu sou prontamente contra o uso de palavras chulas. Quando é para um pastor é pior um pouco? Porque não é apenas um... O pastor é lamentável. É lamentável. Ele deve fazer um cursinho de português, de oratório, porque está faltando. Eu concordo com o pastor. Eu acho que exatamente... O motivo de nós estarmos tratando esse assunto é exatamente porque alguém está questionando e não é alguém. Quantas pessoas estão questionando isso? Não é palavrão isso? Pode falar na igreja? Uma coisa, sabe, André? É você estar pregando e de repente você... Usar um exemplo. Não é que faz parte do seu linguajar, mas depende do que você está falando. Meus irmãos, aquele camarada... É uma ilustração. Uma ilustração que você... Agora, você usar isso como linguajar, isso não tem necessidade. Não tem. Eu acho que não tem necessidade. Mas tem que falar a língua... Dói no ouvido, né, Otávio? Dói no ouvido, né? Se você dizer... Ah, mas se você tem que falar a língua do camarada... Se for para falar a língua do camarada, aqui no Rio de Janeiro, você não abre a boca sem falar um C, um P... Porque é todo o tempo. As pessoas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro... Você fica conversando com a pessoa... Mulheres. Aí, C, você está aqui. P, não sei o quê. Você está aqui. Você pergunta, mas como é que a pessoa consegue falar... E nem sente, né? Dez palavras, em cada dez palavras, ela fala cinco, seis... A gente chama de palavrão, que é uma palavra que não é usada... Não é possível. Quer dizer, um pastor que pregue falando... O linguajar dele é uma coisa, assim, esdrúxula, eu acho. Não há necessidade. Eu não sei se essas que eu coloquei aqui são elencadas, talvez, pelas pessoas como palavrão. É. Mas, André, é disso, um palavrão é a mesma coisa, né? Eu penso em excesso. Quer falar... Tu chama um cara disso, é que tu quer falar um palavrão e... Vocês vejam que o próprio senso comum da sociedade não tolera esse tipo de coisa partindo de gente como a gente. Eles mesmos estranham, eles mesmos se manifestam. Agora, geralmente, meu querido, para responder a você, palavrão são palavras que venham atingir a moral, a índole sexual de alguém, diminuir ou aumentar nessa área específica. Porque eu não acho o otário um palavrão, na minha opinião. Eu posso considerar uma pessoa otária. Pô, você foi otário, você foi um bobo. Entendeu? Agora, evidentemente... Mas dói no ouvido. É. Dói no ouvido, né? Não, no público pregando, não. Mas na informalidade, eu falaria, pô, você foi otário, rapaz, de você cair numa dessa, eu falaria. Agora, no público, não. É, mas você foi inocente demais, mano. Vamos para o break. Vamos para o break, querido. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas vindas do WhatsApp para você. Tem uma pergunta também muito interessante aqui. Eu vou deixar para o próximo bloco para explicar, mas eu achei interessante a maneira que a pessoa colocou, se ela acha que é exploração ou não. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geralt. Estamos tirando todos os tipos de dúvida. Desde samba e pagode, a gente falou hoje. Falou sobre casamento religioso, não religioso. Falamos sobre uso de palavras fortes. Se é que é impúlpito ou na informalidade, principalmente vindo de líderes religiosos, que a gente tem que ter um cuidado ainda maior, que as pessoas vão julgar mesmo a gente. Agora, olha que interessante essa colocação aqui e ver como as pessoas entendem isso. Falaram, André, meu trabalho... Veio aqui do WhatsApp também isso aqui. André, meu trabalho no comércio consiste em, como ele é o comerciante, em comprar materiais em feiras e com fornecedores de peças de vestuário em revender, geralmente, a cinco ou seis vezes o preço que eu comprei. Que é um pouco... Vou lá, compra muito, vende seis, cinco, seis, sete vezes, dependendo do preço do aluguel e tudo mais. E é mais ou menos esse mesmo. O comércio é um pouquinho assim, de tudo. Um dia, conversando com um amigo meu, ele chegou a mencionar que, se estivermos elevando demais os preços da mercadoria, isso é errado, por estarmos explorando as pessoas. Existem princípios bíblicos que regem este relacionamento entre estabelecimento e consumidor, que não seja uma exploração. Ou eu posso colocar o preço que eu quiser, o que eu bem quero, em cima de algumas coisas. Claro que eu não vou tratar isso pecado, mas existe algum tipo de regência bíblica, no sentido que... Eu vou falar para vocês, eu vou em locais, que tu vai num restaurante, que não é tão caro, mas a bebida pede uma água, que uma água é R$ 1,50, tem um lugar que é R$ 9,00. Eu falo, gente, e compra por R$ 0,50. Estou comprando 20 vezes mais o preço. E a gente... É errado, é uma exploração isso. Eu posso comprar algo, eu tenho uma loja, eu boto o preço que eu quiser. Isso, como é que vocês entendem isso? Olha, a questão é a seguinte... André, isso é mercado, não tem dó. Existe bom senso. Existe bom senso. A pessoa que tem uma consciência ética, ele pode até não saber explicar o que é ética, mas ele tem uma consciência ética, no relacionamento dele. E ela diz muito bem, uma coisa muito interessante, e a Bíblia diz isso. Ele gostaria que alguém fizesse isso com ele, cobrasse dele uma coisa 5, 6, 10, 20 vezes mais cara, sabendo que aquele dinheiro que vai fazer falta para ele, e ele está pagando aquilo e não tem outro jeito. Ele tem que se colocar no lugar do outro, para ele ver que aquilo ali não se fala de exploração, pode até ser, pode dar esse nome se quiser. Mas eu acho que é uma questão de consciência. Tem muitos fatores, a gente também tem que entender, a questão do local, porque assim, o preço do aluguel, do custo de transporte, público, imposto, mas de qualquer maneira, porque também a gente tem coisas subjetivas, por exemplo, quando você vende um serviço, eu sou um, por exemplo, eu sou um cara formado em publicidade, eu vou vender uma consultoria, que preço que eu dou? Depende do cliente. Não, eu cobro mesmo, se for um João Santana da Vida que está até preso, ele cobra 20 milhões. Por isso que ele está preso. Não, não é. Mas eu digo assim, como é que você mede? Que de fato, eu acho que, não sei se é pecado, mas na consciência da pessoa, a pessoa sabe, poxa, porque tem aquela história, já ouviu aquela história de um cara que ele comprou uma máquina gigante, cheia de cano, não sei o que, de registro, e a máquina custou um milhão de reais. Aí deu problema na máquina. Aí ele chamou um cara, o cara, olha, com cem reais eu conserto. Aí o cara deu um jeito, com cem reais na outra semana, deu problema de novo. Não, duzentos reais agora eu conserto. Foi de novo. Aí chamou um terceiro cara, falou, o cara, olha, o cara cobra quanto? Rapaz, cobra cem mil. Cem mil, que absurdo. Não, mas eu resolvo o problema. Aí o cara foi lá, ficou vendo cinco horas, olhando, 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 olhando. Quando de cinco horas ele olhou, ele viu que tinha um registro solto, ele pegou e fez assim, pronto, liga aí. Ligou a máquina e funcionou. Ele, calma aí, tu vai me cobrar cem mil só porque tu fez isso? Ele falou, rapaz, tu não sabe o quanto dinheiro que eu gastei, quanto tempo eu durei para saber que esse que era o problema da máquina inteira. Então, assim, ele investiu, é subjetivo também, mas claro que aqui não está falando de um serviço. Desculpe, André. Estou falando de um produto. Eu penso o seguinte, que tem pessoas que não ganham dinheiro pelo que faz, pelo que ele sabe. É o potencial dele que está sendo aplicado naquele trabalho. Você vai pegar, por exemplo, tem muita gente que diz que advogado cobra caro, que médico cobra caro, etc. Mas é o potencial dele que é diferenciado pela capacitação que ele adquiriu. Perfeito. E aí é outra história. O publicitário, as pessoas, elas vão pela capacitação dela. Agora, quando o camarada está vendendo, que foi a minha compreensão, ele está comprando o produto e revendendo. Aí ele tem o custo daquele produto que foi colocado. Se ele vende aqui, se ele tem uma loja num shopping, ele tem impostos muito mais altos e a peça vai sair muito mais cara. Mas se ele vende na feira, ele está sem aqueles custos todos. A mesma peça pode sair mais barata. E se ele botar cinco, seis vezes além do preço, ele não vai vender nada. Ele vai perder. É, isso que eu ia dizer. Agora, para mim, o problema aí da consciência é isso que eu vou contar para vocês agora. Em determinado lugar que eu viajava na África, um local chamado Namaste, tinha um comerciante, que ele era o único na entrada nesse lugar. E comerciante. Então, aí é que tem o problema da exploração. Porque ele comprava, eu vou usar açúcar, porque era farinha de mandioca, farinha, né? Então, ele comprava um medical, que era uma moeda de lá. Um exemplo. Um real. É um real. Vamos falar, um real, certo? E ele podia vender, com todos os custos do transporte e tudo lá, ele podia vender a cinco. E ter o lucro dele. E ter o lucro de um. Só que ele era o único no local, então ele vendia a dez. Por quê? Porque ou a pessoa comprava, ou a pessoa não comprava. Então, ele não queria saber se a pessoa era cara demais. Então, nesse caso, ele, um dia passou a ser evangélico. Aí eu cheguei a conversar com ele. Porque aí o problema é de estar explorando. Quer dizer, qual é a consciência dele cristão? eu entro nisso. Porque uma coisa é ele comprar um e vender a cinco, tirando os custos. Outra coisa, ele sabendo que ele pode vender a dez, porque as pessoas estão ali, são obrigadas a comprar e os pobres, coitados, quer dizer, qual é a consciência cristã dele? Qual é a moralidade do relacionamento com o consumidor? Por exemplo, deu esse desastre em Mariana, da barragem, a água que era dois reais passou para oito reais. Por quê? Porque não tem água que ela vai ter que comprar mesmo e eu vou vender e você está explorando pessoas que já perderam Você está entendendo? Qual é o senso da moralidade? O cara bota o que quiser, mas até que ponto? Ele não está explorando e quebra, não que seja pecado, mas pode até ser, não sei, o senso da moralidade das coisas, do relacionamento. André, uma coisa é você botar um preço para cobrir o seu custo e ter o seu lucro. Outra coisa é você colocar um preço exorbitante e tem duas coisas. Ou, você vai ser difícil você vender porque é a concorrência ou porque você está vendo aquele preço porque mesmo vai comprar, você vai explorar porque a pessoa é obrigada a comprar de você porque não tem opção. Por exemplo, remédio, eu acho um absurdo quando o cara... Depende, depende. Eu sei que ele gasta muito em pesquisa. Deixa eu voltar para a Mariana. Por exemplo, lembra a quebra, só desculpe, quebra no negócio de genérico? Foi em cima disso. Remédio caríssimo, caríssimo, vamos quebrar isso. Por quê? Porque estão cobrando caríssimo. Beleza, gastaram 10 milhões disso, mas já tiraram o retorno e tem o lucro disso há muito tempo atrás. Até um dos governantes pegou, quebrou isso, vamos fazer isso mais barato. Por quê? Porque você vender medicamento, que é algo necessário, não é? Ah, eu não vou pegar esse, vou pegar o mais barato. Não existe. Ou é aquele, ou é aquele. se você não botar mais barato, você está de alguma maneira explorando quem está naquele momento necessitado. É verdade. Até porque não tem água genérica. Mas ocorre o seguinte, uma coisa interessante. No caso específico de Mariana, a água pode ter aumentado muito de valor, porque é a lei da oferta e da procura. A procura era muito grande. Pois é, mas é isso que eu estou falando. Até que ponto isso oferece a moralidade. Onde ele estava pegando essa água para trazer? Muito, talvez muito longe, porque ali na redondeza não tinha água potável. Então, é uma coisa difícil da gente criticar. Não tem a moralidade por ser disso. Se o preço que ele compra do fornecedor aumentou, ele vai ter que repassar. O problema é que repassar preço é uma coisa. Exato, exato. Repassar custo. Agora, você não ter custo e aumentar o preço em cima de uma exploração que as pessoas, sabendo que as pessoas precisam, e aí que é o erro. Mas às vezes assim, quer ver? Uma coisa que pode parecer que é um choque moral, mas é o normal, por exemplo, mercado imobiliário. Eu não sei se isso é errado. Tu sabe que está um preço. Aí quando tu vê o cara que está interessado e tu conhece ele, e o cara tem muito dinheiro. Rapidamente tu tira o preço que tu sempre vendeu, que estava em... Não, bota mais caro porque ele tem dinheiro para pagar. É errado isso? Aí é errado, claro que é. Ou é mercado? Porque isso é normal. É. O mercado é sempre complicado de você analisar em termos de moral e ética. É muito difícil analisar. É muito difícil. Agora, só para dar o checkmate aqui. Já que a gente falou que serviço é subjetivo, o cara depende do tempo e tudo mais, imagine você é um pastor que estudou a vida inteira, o cara é fera, o cara estudou fora, tem formação teológica, violenta e tal, e uma igreja convida ele para dar uma palestra. Ele fala, 30 mil. E aí a gente vem em televisão e bate absurdo, mas se é para qualquer outro serviço, claro que ele está prestando um serviço ou ele está trazendo o evangelho. A gente vai ter que entender isso, é um produto o evangelho, mas ele é um cara que se capacitou. que gastou dinheiro, que tem informação, tem conteúdo para passar. A gente, às vezes, também fala mal dele, mas não deixa de falar mal de outros segmentos. Você acha que tem a ver, tem coerência com o que eu estou falando? O André, são duas coisas completamente diferentes. Um cara que vai trazer uma administração nunca pode cobrar 10, 5, 15 mil reais. Um cara que vai pregar nunca pode cobrar isso. Um cara que vai pregar não vai fazer isso. Agora, um cara que, como você falou, se preparou para dar uma palestra, agora está na moda esse lance de coach, né? Master coach, super coach, mini coach, é para poder cobrar mais, coach, exatamente. É para poder cobrar, né? Agora, mesmo, a gente se lança para o coach, está uma coisa tremenda. Então, dependendo, como o André falou, do nível, do nível de preparação, do gasto despendido pela pessoa, eu não acho nada de errado. Ela cobrou um preço um pouco maior. Até porque também tem gente que, pelo currículo que tem, se não fizer isso, não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para a sua vida pessoal, não vai ter tempo para a sua comunhão com Deus. Tem que, aí, mais uma vez, a questão da demanda. Agora, para pregar, nem pensar. Mas você está falando de pregação, né? Você está falando de pregação ou de assunto específico? Não, mas vamos lá. Nós temos que ver o que é. Uma palestra na igreja. Tem gente que fala uma palestra para casais. Pronto, tu está pregando. Até que ponto palestra na pregação, gente? É um tipo diferente de pregação, expositivo, ouvir a palestra, mas bem aqui dar uma palestra para casais. Aí o cara fala como Deus vê o casal, como um homem deve estar... Isso é uma pregação ou uma palestra? Olha, eu acho que... Mas o pastor cobrou, X mil... Ué, Quando o assunto é técnico, social, é palestra. A pregação do evangelho é outra história. Bom, é isso que a gente tem que diferenciar. agora, quando a palestra é técnica social, olha, gente, nós vamos tirar umas dúvidas aqui sobre a questão de união estável no universo cristão. Pronto. Você já especificou, você vai requerer desse palestrante... Você vai requerer desse palestrante não só um conhecimento de teologia, mas de direito, de sociologia, vai dar umas pitadas de filosofia, ele vai ter que ter um conhecimento muito denso de sociologia, principalmente contextualizada. Então, não pode ser uma pessoa desinformada para dar uma palestra dessa. e a igreja está trazendo esse indivíduo para falar para pessoas que precisam melhorar a sua... Relacionamento entre o casal. Exatamente. É outra história. Uma igreja que tem 50 membros não vai trazer um cara desses que tem 100 membros. O pastor mesmo faz. Agora, uma igreja que tem 2 mil membros, ele não tem como falar com todos eles pessoalmente. Então, ele traz normalmente alguém que tem uma capacitação mais profunda e paga porque ele pode pagar. Não, é específico. Se a pessoa está sendo convidada a pagar para ele pregar quando fala pregar na igreja, é uma coisa que... Não entra dentro daquele dia de oferta e demanda. Você vai... Deve ter nada a sombra. Literalmente, oferta e demanda. Oferta, né? O pastor, obrigado pela presença e vocês não tem nada a geral. Ficaram algumas perguntas de fora, mas a gente responde isso na próxima semana no Perguntas e Respostas. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geralt. Tchau, tchau. Abra o seu coração Conte a ele tudo então E verás que o céu o amor Te trará a solução Vida nova Quer te dar Te dar Alegria No olhar Sua fé Para 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 Obrigado.